Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não sei abrir essa porta. Tem um trambolhão aqui. Mas tá bom, melhor do que antes o meu carro ficou. A pintura não dava pra ver direito, mas quando ele mostrou ali no vídeo que ele fez... Eu vi ali o vídeo. Mas é isso aí. Caiu o bichão. Ele agora vai vim de 18, né? Tá sujo o carro, meu caneco. Quero limpar a mão. E é isso aí, galerinha. Dúvidas aí é só me chamar no Instagram. Me siga lá no Instagram. Arroba Bigode Filmes. Que vocês vão tirar dúvidas. Tudo que acontecer no canal aí, todos os vídeos que ficou pro canal. Tudo que aconteceu sobre a reforma do Corso. Eu boto tudo lá, tá? Foto. Tudo lá. Como foi montado. Banco. Teto. Tudo, tá? Então se inscreve no canal aí. Deixa o likezão pesado. Compartilha com os amigos. Essa ideia é louca aí. E é possível, tá ligado? É possível mesmo ter um teto solar num Corso Wind. Que não é GSI. É Wind, tá pessoal? E tamo junto aí, ó. Era sonho, o bagulho agora virou realidade. Tetão, baixão. Daquele jeito. E é isso aí. Valeu. Tchau e obrigado. Tchau. Tchau.